Ao Algarve em bicicleta, está aí a grande caravana, está aí a festa. Uma alegria, nós temos tido sempre partidas da volta ao Algarve, com um plantel destes este ano é dupla alegria. Obviamente, havendo duas equipas algarvias, nós teremos sempre que puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha e gostaria muito que fosse um atleta de uma das duas equipas do Algarve a no final conseguir ter a amarela. E já temos Algarve a brilhar nesta volta. Pedro Lopes deu a melhor prenda possível a todos os lolitanos. Tando o presidente da Câmara e tantas pessoas todas de Lolec, que é praticamente a segunda prova que nós vamos para a estrada e passarmos ali, passar um ciclista ali e ganhar um metavelante, deu um ânimo importante para todas as pessoas de Lolec. Muita animação a marcar constantemente a Algarve. Outro português a brilhar na etapa 1, Sérgio Sousa, da Madeinox Boa Vista, quer manter a camisola branca. Se calhar com desenrolada da corrida de ontem, se calhar hoje vamos tentar manter esta camisola. é sempre bom ir ao pódio e vestir uma camisola num peletão tão recheado como está aqui na Volta ao Algarve. Oi, pessoal! Aqui é o Heinexhausen e vocês estão na TV Sport. Sim! Segunda etapa da Algarve, Lagoa Lagos, 183.5 quilómetros, subidas a Monschique e passagens na Bela Costa Vicentina a marcarem esta etapa. Mas antes de chegarmos a Lagos, a partida em Lagoa. 11h da manhã e a Festa do Ciclismo faz-se à estrada etapa 2 da 35ª Volta ao Algarve. Em Rich Haussler, camisola amarela, integrado num peletão expectante para esta etapa. E ao quilómetro 3 assistimos à fuga do dia. RV do Cololassal da Coffee Dish e Preben Van Heck da Top Sport dão a sapatada. E imediatamente juntam-se-lhes Martim Mascan da Garmin, os nossos conhecidos Pedro Lopes do Centro de Ciclismo de Loulé e Sérgio Sousa da Madenox Boa Vista e ainda outro português Celestino Pinho do Paredes Rota dos Móveis. Quanto ao pelotão, esse assistia. Já com 6 minutos e meio de vantagem sobre o pelotão surge o primeiro prémio de montanha do dia, Alferse, quilómetro 33. Martin Mascan da Garmin foi o primeiro a passar. Rapidamente pedalamos até ao quilómetro 41, novamente terceira categoria de montanha, mas desta vez Celestino Pinho do Paredes Rota dos Móveis é o primeiro a passar. O pelotão sem esboçar ainda a grande reação, os fugitivos chegam ao quilómetro 59, meta volante da nave redonda e os três pontos da passagem ficaram em RV do Clô Lassal, da Cofidis, com dois portugueses para a segunda e terceira passagem. O pelotão começava a reduzir desvantagem para a fuga, mas os heróis continuavam os mesmos, ao quilómetro 63 em Marmelete, novo prémio de montanha Celestino Pinho do Paredes Rota dos Móveis, Dorsal 195, é quem leva a melhor sobre o holandês Mascan. No pelotão surgiam desistências, o espanhol Héctor Guerra da Liberty optava em seguida quatro rodas, mas restante caravana trabalhava para anular a fuga. De volta à cabeça de corrida, chegávamos ao quilómetro 57,5, meto a volante em Vila do Bispo. O Dorsal 73 de Duclô Lassal voltava a atacar a camisola branca. Sérgio Sousa defendia-se bem ao marcar também um ponto nesta passagem. Com a aproximação a Lagos, o pelotão começa a absorver os primeiros fugitivos. Apesar de tudo, Duclô Lassal e Vanek da Cofidis sobrevivem, mas não por muito tempo. A cerca de cinco quilómetros da meta cai a fuga do dia e o pelotão compacto ataca a vitória com as equipas da Serre Velo e da Astana à cabeça. Mas é a equipa basca da Euscatel quem mais vai brilhar. Preparada à ponta final, está lançado o sprint e com o do Fernandes, pela segunda vez a correr nesta algarvia, acrescenta mais uma etapa ao currículo pessoal. Uma etapa muito dura, não é? Muito rompe-pernas, para cima e para baixo. O equipo me ha ajudado e chegou bem colocado na última rotonda. Maquiuen ha lançado e lhe pode remontar bem. Música Festa do Podem Lagos, novos dorsais na camisola amarela e verde da montanha. Está lançada a etapa 3 a rainha desta algarvia, a subida ao alto do malhão. Mas para já, as imagens desta etapa 2. São 35, de volta ao alto do malhão, em bicicleta. Música 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 Música